Oi, Geminianos! Vamos lá pra tiragem de romance de vocês, pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, eu já vou começar a tiragem, tá, gente? A introdução é super rapidinho, tá bom? Ih, tá querendo virar aqui. Tô embaralhando o tarô na frente de vocês. Eu vou começar com o Espírito dos Animais, que é um oráculo, tá? Depois que eu vou pro tarô, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, não precisa perguntar. Eu vou deixar passando no vídeo também um texto explicando como funciona a tiragem de romance do canal. Dá uma lidinha, por favor, que é importante, tá? Se você é novo principalmente. Ai! É a carta da ostra. Vamos lá. Chita. Carta do... Carta do urso. A carta do... Cisne. A carta do lobo. Tá. Na maior carta da formiga de fogo aqui. Sabe o que eu tô sentindo aqui, peixes? Que você ganhou concorrência aí. Isso é o que eu tô sentindo. Vamos considerar que é uma pessoa em relação a você, tá? Mas pode ser você em relação a pessoa, porque pode estar vindo espelhada e você bota na tua realidade. Tem uma pessoa que ama você, claramente. E até hoje... Por isso que eu não gosto de falar assim, ah, não existe ninguém igual a você. Você não pode falar isso assim. Pode se apaixonar por outras pessoas também. Nada tá escrito em pedra. Mas até o momento, até o dia de hoje, essa pessoa nunca encontrou uma pessoa como você. Você não se compara a ninguém, assim. Você é como se você tivesse, sabe? Tem uma lista de pré-requisitos que eu quero numa pessoa. Eu desejaria numa pessoa. Você preencheu tudo. Claro que se faltasse uma coisa ou outra, tava ótimo também. Você preencheu tudo. Eu quero me comprometer com você, porque você é uma raridade. Você é uma pessoa que tem... É muito parecido comigo. É impressionante. É uma pessoa que fica assim, impressionada como você que se parece com ela. Assim, tudo, quase. Não é você igual, porque cada um é diferente. Mas você parece... Gosto parecido. Até os mesmos valores. Sacata fala de valores também. Fala de altruísmo. E tipo assim, eu acho que ela até é uma pessoa que tentou se envolver com outras. Até o momento, mas não consegue. É tipo assim, não é nem só questão de amar você, porque o sentimento em si. E com a carta do Cisne, você deve amar essa pessoa também. Ela nem estaria saindo aqui, né? Ou vai amar. Mas é porque você tem valores, assim, que ela sempre procurou numa pessoa. Ninguém se compara a você. Ninguém se compara a você, ô gêmeo. Aqui, ó. Liberdade, Fênix. Essa carta fala de escolha. Eu já escolhi. É uma pessoa que já te escolheu, gêmeo. Gêmeos. Já te escolheu. Sabe? Tipo assim, então teve assim, de repente, no passado, uma resistência. É como se a pessoa estivesse parando, assim, até que essa carta do urso, que fala de um despertar, é como se ela estivesse assim, poxa, cara, por que que eu tô resistindo a um sentimento de uma pessoa, pra uma pessoa que eu, sempre foi tudo que eu quis? Por que que eu tô resistindo a isso? Eu sou uma pessoa, assim, assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa sortuda. Eu tenho a sorte de ter você na minha vida. Aqui pode ser que você já esteja com essa pessoa, tá? Ou não, seja a percepção dessa pessoa mesmo longe. Tipo assim, eu não vou nem resistir, porque tem uma mudança de chave aqui. Eu não vou nem resistir, porque encontrar você, vai ser uma raridade. Deve ser mesmo, gêmeos. Vai ser uma raridade. Por que que eu vou resistir a uma coisa que... Olha essa carta aqui. Formiga de fogo, fala de um monte de gente. Tava aparecendo aqui. Ela não tá, ela tá meio aqui no fundo do baralho aqui, mas ela tava querendo sair. Cadê? Formiga de fogo pra mim sempre dá uma energia de um monte de gente. Então, tipo assim, você venceu a concorrência. E ela sabe que se não ficar, se não conectar você, vai perder, porque vai ser uma raridade. Aqui não tem uma só percepção do amor em si. É uma percepção do teu valor. Que lindo. Sabe? Do teu valor. Não só na vida dentro de um valor como pessoa, como você é. Você deve ser uma pessoa linda por fora, linda por dentro. Claro que tem seus defeitos. Todo mundo tem defeitos, gente. Mas tá muito acima da média. É isso. Tá muito acima da média. Muito. É tipo isso. Vamos jogar o oráculo aqui. Muito bonitinho essa energia, viu? E essa chita aqui me simboliza a concorrência. Ela botando essa concorrência pra correr. Não, quero você pra mim. Se eu não ficar com esse cisne... Vamos considerar que você é um cisne, tá? Ou o lobo. Vamos chamar de lobo. Porque eu sinto que é a conexão de vocês aqui. Eu não tenho... Se eu não ficar com esse lobo e quando me conectar com esse lobo, eu vou perder esse lobo. E vou me arrepender pro resto da minha vida. Porque não é possível... Dificilmente eu vou encontrar uma pessoa tão parecida comigo quanto você. Gente, que bonita essa tiragem. Vamos ver aqui. Eu vou me arrepender... Eu tô sentindo que se você não se conectar com essa pessoa... Se essa pessoa não se conectar com você, ela vai se arrepender pro resto da vida. Ela não vai se perdoar. Ela sente que ela não vai se perdoar. Natureza. É... Aí. Acha o santuário da natureza. Conecte com os elementais. Natureza. Conecte com os elementais. Tô sentindo que essa carta é que ela é uma pessoa que... Ela consegue ser ela mesma com você. De repente ela não consegue ser quem ela é de verdade com outras pessoas. Essa carta da natureza fala de uma coisa... Como é que fala? Natural. O enforcado fala de olhar na situação por uma outra perspectiva. Aqui. Pra algum de vocês é uma pessoa que tava resistindo ao sentimento por algum motivo. Vou dar um exemplo pra vocês. Já pode ter um triângulo? Pode. Pode. Pode de repente ser a pessoa casada? Pode. É. Fazer o quê? Acontece. Tipo assim. Ah, não vou nem... Eu vou resistir porque eu tô casada já. Por que que eu vou ficar... Sabe? Tô confortável. Eu não tô feliz no meu casamento. Porque se você é uma outra pessoa, você não tá feliz no teu casamento, né? Mas eu vou ficar aqui porque eu tô acostumada. Eu não vou sair da zona de conforto. Mas assim, tipo assim... Mas eu... Você que eu sempre quis. Eu não posso deixar você ir embora. Eu não posso. Eu não posso deixar você ir embora. Essa carta pode olhar uma situação por uma outra perspectiva. Então, ao invés de eu ficar lamentando que, pô... Eu vou ter que mudar muito a minha vida... Eu tô sentindo até isso. Porque sair de um casamento, de repente tem filho e tal. Tem uma coisa assim muito estável. Não é uma coisa fácil. É difícil, gente. Tá? Mas assim... Vale a pena. Vale a pena. Porque eu ganhei na loteria, gente. Essa pessoa ganhou na loteria. Eu tô sentindo que eu ganhei na loteria. Sabe? Essa carta... Esse lobo... É uma pessoa que qualquer pessoa queria ter do lado. Eu tipo assim... Eu fui... Eu sei que essa pessoa gosta de mim. Claramente você deve gostar dessa pessoa. Obviamente. Pô, eu tenho... Eu sou um sortudo. É como se você estivesse vendo a situação por um lado negativo. Pô, eu vou ter que sair de um casamento. Vai dar um trabalho. Não, mas eu tô vendo o lado positivo agora. Eu vou me conectar com uma pessoa maravilhosa. Vai valer a pena tudo. Outro sacrifício. Ai, que fofo. Vai de todo sacrifício. Diabo. Diabo tá me simbolizando um medo, um pavor de perder você. Eu não vou me perdoar se eu te perder. Eu tô sentindo... Não vou me perdoar. Roda da fortuna. Mudar de ciclo. Tem que mudar de ciclo. Quer ficar com você. Vamos considerar que essa pessoa tem outra pessoa na vida. Casado ou casada. Porque eu tô sentindo que essa resistência teve algum motivo pra ela resistir tanto. Que se fosse só pra ter um namoro... Ah, eu tô solteira, mas eu tô evitando namorar com alguém. Não tô sentindo que é muito isso, não. A maioria de você tem uma coisa de triângulo. Os enamorados. Óbvio que tem os enamorados. Além de falar de escolhas, o namorado fala de você escolher entre pessoas e você vai ficar com quem você ama. Também fala de uma conexão de almas aqui. Aqui eu tô sentindo uma alegria. Eu sou muito sortudo em ter essa pessoa. Ah, que fofo. A estrela. Ah, gente. Aqui, Roda da fortuna com a estrela. Eu tenho que entender que ficar com essa pessoa, eu vou ser muito mais feliz. A justiça embaixo. Eu vou ser muito mais feliz. Eu tava vendo só o lado negativo. Ah, que eu vou ter perda financeira. Vou ter que ficar uns dias longe dos meus filhos. Que é chato também. Mas o universo tá falando assim, ah, você pode morar perto dos seus filhos. Você mora longe também. Monta o esquema de morar perto dos seus filhos. Eu tenho que dividir a guarda. Ah, eu vou ter que mudar muito a minha vida. Mas, pô, cara. Olha isso. Olha o que eu vou ganhar em troca. Eu vou ganhar uma estrela fora de cura. Uma estrela fora de... Só que é uma pessoa que tava até desacreditada do amor já. Caraca, eu tô amando muito uma pessoa. Isso é tão legal. Ai, que fofo. Que bonitinho, gente. Vamos ver aqui com o diabo. O diabo é esse... O diabo é esse medo de te perder. Ai. Não pago. Então, eu vou ter que agir, né? Então, claramente, vocês estão... Aqui vocês estão separados. Mas é difícil estar com uma pessoa. Pode ser que você esteja com a pessoa se a pessoa esteja percebendo o sentimento por você. Mas vamos considerar que vocês estão separados aqui. Diabo. Oito de pau. O que que eu acabei de falar? Oito de pau é falar de rapidez. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. Eu não posso deixar pra amanhã. Eu tenho que pedir essa pessoa de namoro. Eu tenho que terminar meu casamento pra ficar com essa pessoa. Eu tenho que fazer isso hoje. Não dá mais pra... Não dá mais pra eu poder ficar adiando. Eu vou perder essa pessoa linda. Eu vou perder. Tá vendo? Aqui é o medo. Tem que agir rápido. Quatro de espada. Eu não vou mais ficar parada. Pensando na vida. Pensando se for... Não, não. Ó, três de ouro faz triângulo. Tá vendo? Assim não... Aqui, claramente... A maioria de vocês é uma questão de que essa tua conexão tá presa com outra pessoa. Ela até tentou gostar da pessoa que ela tá. Ou voltar a gostar. Aí, gente. Eu não tô incentivando lá. Mas acontece. De repente ela tá casada, mas ficava com outros escondido aí. Tentava gostar dessas outras. Os outros aí também não conseguiam. Acontece. Eu não sou contra nem favor. Vocês que se virem com o triângulo aí. Sete de espada. Fala de auto-sabotagem. Eu mesmo se me sabotando. Então, tipo assim, eu fiquei um tempo tentando acreditar que eu nem amava tanto assim. Que eu nem... Que um dia eu ia esquecer esse lobo. Mas não. Vou parar de ficar tentando... Vou parar de ficar me enganando. Rainha de ouro. Aqui é a energia de vocês. Mesmo se for um homem. A pessoa madura. Porque você é uma pessoa madura. A pessoa pé no chão. Tá? Rainha de ouro. A pessoa que cuida dos outros. Aqui oito é de cor. Gente, a maioria de vocês... Essa pessoa tá com outra pessoa. De cor faz uma pessoa indo embora de uma relação ao meu momento. Cavaleiro de paus fala de se jogar pro novo. Aqui eu tô sentindo uma alegria. É como se você deixasse todos os contos. Tem os prós. Eu conto todos os contos pra lá. Eu não quero nem pensar nos contos. Eu quero pensar nos prós. De ficar com essa pessoa. Sabe? Essa cara fala de... Cavaleiro de paus é como se estivesse trazendo de você volta a vida. É como se estivesse morto. Se a pessoa estivesse morta, você traz a vida pra essa pessoa. Naip de paus. Naip de paus. Fala de paixão. De fogo. Naip de fogo. E aqui o diabo pode simbolizar também que tem uma grande atração física entre vocês. Ainda mais o cavaleiro de paus. Vou me arrepender. Aqui claramente eu tô confirmando tudo que eu tô falando. Cinco de copo é cada um arrependimento. Eu vou me arrepender se eu não me jogar nessa situação. Eu vou me arrepender. É uma situação vitoriosa pra mim. Sabe? Mais uma aqui. Cinco de paus fala de... Concorrência. Concorrência. Como você é uma pessoa que tem todas essas qualidades, claramente essa pessoa... Essa pessoa aqui da tiragem que gosta de você, que te vê como uma raridade, é um urso. Vou chamar de urso. Você é um louco. Esse urso aqui sabe que se não fizer nada rápido vai te perder. Por que que eu tô pensando nisso? Provavelmente porque você vai viver a tua vida. Você realmente tem a chance de ficar com outras pessoas mesmo. Você não tá esperando essa pessoa. Tá? Essa cara vai de concorrência. Vai competir com outras pessoas. E ela não quer ir. Ela quer passar por... Quer ir logo. Rainha de ouro. Você precisa me comprometer com você. Rainha de ouro também é... A carta que faz de você se comprometer. Quarta de copas é a patinha emocional. Quer dizer, é uma pessoa que tentou ficar com outras. Não adianta. Sempre tá pensando em você. Cinco de paus. Oito de espada não ia me perdoar. Tô de mãos amarradas aqui. Não, não, não. Oito de espada fala de ficar pensando na mesma coisa o tempo todo também. Um tiro da cabeça. Não iria me perdoar. Isso mesmo. Nove de ela tem que ser independente aí. Isso aqui também tá mostrando que é a tua energia. Você tá lá independente fazendo as tuas coisas. Não tá esperando essa pessoa não ir. E é isso que tem que fazer mesmo. Os enamorados. Cinco de espada fala de derrota. De... Rainha de ouro de novo. Vem que cinco de espada tá aí? Sol com nove de copas. Aqui é muito forte no triângulo. Ainda mais com a mãe. A mãe faz escolha entre pessoas. Aqui, gente, eles estão falando que por um tempo você até se relacionou com essa pessoa aí. Tinha uma pessoa estando com outra, outro. E você caiu fora. Porque o cinco de espadas é uma carta que fala de eu tenho a situação controlada de uma forma que eu... O cinco de espada é uma carta que fala que eu controlo uma situação com base nos meus próprios interesses. Então, por exemplo, eu tô num casamento porque eu não sou feliz. Amo outra pessoa. Eu não quero terminar o casamento no momento porque dá muito trabalho. Eu não tô afim. Tô com a vida estável. Então, a gente vai ficando, né? A gente vai ficando lá sem compromisso com outra pessoa. Tá bom pra mim do jeito que tá. Porque eu não preciso fazer esforço nenhum tendo a pessoa que eu gosto aceitando essa situação. Cinco de espada fala disso. Só que você claramente não aceitou isso. Você meteu o pé. Enquanto ela não fazer uma escolha, você não fica com ela. Não vai estar percebendo isso. Não vai ter jeito. Ó, enforcado. Eu tô olhando pro outro ponto de vista. Aqui pode até ter bloco em rede social, tá? O que mais? Olha só que engraçado. Rei de copos. É, eu amo. A rei de copos é o rei do amor. Tem muito amor aqui. Não é pouquinha coisa, não. Olha só. Você, esse lobo, esse urso e a pessoa. Você tá olhando pra frente e o urso tá olhando pra você. Você tá vivendo tua vida. Você não tá olhando pra essa pessoa. Vivendo a função dessa pessoa. Você se afastou dela e... Dois de espada. Ah, ah, ah. O que mais aqui? A pessoa que resistiu a se comprometer com você. É, eu chego. Não dá pra... Não dá mais, não dá mais. Não dá mais. Essa pessoa não vai demorar pra te procurar, não, gêmeos. Esse daqui é uma pessoa que tá carregando o peso desse sentimento. Tô carregando esse sentimento com... Minha vida é um peso. Dez de ouro. Parceira do dia da rei de espada. Essa pessoa quer construir algo sério com você. Aqui vai ter um namoro sério. Essa pessoa vai te pedir namoro. Não tem mais dúvida, não. Rei de copos com... Dez de paus. Rei de espada. Vou falar com... Rei de espada fala o rei da razão também. É uma pessoa que tentou ser frio nessa... Tentou não sentir nada. É uma pessoa que tentou controlar o sentimento. Rei de espada é muito racional. Só que não dá, gente. Vai racionalizar o sentimento. Eu nem amo tanto assim. Ah, né? Sabe tentar se convencer? Três. Só que, né, gente? Vem um três de espada que fala de tristeza. Não adianta tentar se enganar. Tô morrendo de rir. Estrela pra finalizar. O tarô, que eu vou tirar oráculos. Obviamente. Nove de postos. Fala de andar na dor. Os amantes. Não tem jeito. Essa pessoa é bem teimosa também. Resistiu pra caramba. Seis de ouro fala de reciprocidade. Aqui que eu falei pra vocês. Lembra? Você é uma pessoa que tem... Praticamente tudo que essa pessoa sempre sonha numa pessoa. Entendeu? Seis de ouro fala de equilíbrio. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Entre as pessoas. Também fala de reciprocidade. O que mais? Ai, tipo... Ai, tipo... Tem paixão também. E tipo assim, sabe? Essa pessoa, cara... Tava morta antes de se conectar com você. A vida era uma monotonia sem fim. Sabe? Você traz vida pra essa pessoa. Uma vida. Essa energia que ela... No momento ela está empolgada. Ela está sentindo essa energia. Tipo assim... Sabe? Eu estou apaixonada. Eu me sinto isso muito. Eu posso ser uma pessoa que... Está assim, 30 anos, saber que ela está apaixonada. Sabe? Assim... E logo uma pessoa que é incrível. Eu estou apaixonada pra pessoa que é incrível. Gente, aqui... Além de tudo... Tem uma grande atração física aqui. Gente, é tipo aquela coisa perfeita. Beijo perfeito. Nhanhé perfeito. Sabe? Fala sobre essa combinação aqui. É tudo perfeito. Aqui tem um equilíbrio em tudo. Um passarinho tão bonitinho. Pode ir de copo se eu voando com o mundo. Pode ter uma viagem envolvida aqui, tá? O diabo pode... O julgamento. A hora da verdade é encarar a verdade. O julgamento é encarar a verdade. É isso aí. Seis de copo. Reconciliação. Pode ser uma pessoa que você conhece já há um tempo, tá? É, gente. Aqui o julgamento não tem jeito não. Espere aí uma oferta de namoro. Casamento. Vai dar em casamento. Ou então essa pessoa também tá casada mesmo. Compromisso. A favor de aparecer a carta das crianças aqui. Vocês podem ser... Sei que se conheçam desde a juventude. E também essa pessoa que também ficou resistindo a separar por causa de filho. É difícil também, né, gente? É quando a gente tá... Guarda de filhos que a gente tá acostumada a ver o filho todo dia. Ah, o universo tá falando assim. Vai morar perto da... Fala pra essa pessoa morar perto dos filhos. Não mora longe. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Separação. Tempo ou longe do seu parceiro estar no horizonte. Essa carta pode uma separação momentânea. Só que o momentâneo pode demorar alguns anos, tá? É aquele separação que vocês vão ficar juntos depois. Casamento. Essa situação envolve o casamento. Desde que seus amigos te ajudem. Peça e aceita apoio e demais. Essa pessoa tá casada. Aqui é casada mesmo. A maioria de vocês. Mas não é feliz. Gosto de você. Fatores religiosos. Sua vida amorosa sofre uma influência da sua religião e do seu caminho espiritual. Estou sentindo que essa conexão tem uma proteção divina muito forte. E vocês estão juntos também. Vão ficar juntos por merecimento também. Vocês mereceram. Entendeu? Você também se identificar com essa pessoa. Provavelmente você deve pensar a mesma coisa dessa pessoa. Essa pessoa combina muito com você. É como o universo colocou na tua energia. Uma pessoa que combina muito com você por merecimento também. Entendeu? Eu tô sentindo que você já encontra com essa pessoa em várias vidas. Mas todas as vidas por merecimento. Então por isso que muito provavelmente você tem uma conexão mais estreita com essa daqui. Paixão. Desde que o seu coração e sua alma canta de alegria. Tem paixão também. Abre a sua mente. Pode ser que sua alma gêmea seja um pouquinho diferente do seu tipo. Amor não correspondido. Não há química suficiente para que esse relacionamento dure. Se a pessoa tava casada ou namorando aí. Só pra bater ponto. Só por causa de filho. Não tem amor nenhum pra pessoa que tá. Então, gente. Depois me contem nos comentários, tá? Se a pessoa vai te procurar. Porque claramente a pessoa que vai querer namorar com você, sério. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem vem com mais tiragem para gêmeos de romance. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.